Ela pediu o suco, você lembra que vai pedir a minha vida? Mas leva, leva o cartão pra ela pagar de uma vez, que ela fica enchendo o saco toda hora. Aí para de conversar e entrega na mesa 4, bando de vagabundo. Você tá ficando louco, menino? Tá maluco? Olha a merda que você fez. O que eu vou fazer agora? Tá louco? Porra! Olha pra minha roupa, mano. O que porra é essa, hein, Gabriel? Tá doido? Tá bebendo, trabalha? Aí, ó, não dá. Se só bebe, só bebe. Não tem como trabalhar aqui. Quer beber, vai beber na rua. Então é mentido. Vai me esquentar o copo aí, você é puro. Tá bem mentido também. Vais dois, mais dois bebê. Aqui, ataquei o pagamento de vocês, ó, pelo link. Então, trabalho sem panar, vai embora. E aí, ó, o que porra é essa? E aí, ó, o que porra é essa? Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou virar um abraço. Chão, ela vai no chão. Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Tamo junto, bar três! É nóis, bagunça! Ela vai no chão, ela vai no chão Se eu vou ficar loucão Vambora! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar, o Padre Assunção Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Oh, oh, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar, o Padre Assunção Ela vai no chão, chão, ela vai no chão Ela vai no chão, é o Padre Assunção Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, vem pro Magda Assunção Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão